Tem um coração Tem um coração Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite Claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Passar a noite Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer bombulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor À luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Um peixe de amor Dentro de ti Dentro de ti Obrigado.